Música Vai pro Facebook! Um pouquinho! Uhul! Estou preparado para receber essa opção que agora vai crescer. Não aprender, vou ensinar, para receber você tem que adorar. Estou preparado para receber essa opção que agora vai crescer. Não aprender, vou ensinar, para receber você tem que adorar. Então adore, 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 para receber tem que adorar. Então adore, 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 para receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Para receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Para receber tem que adorar. Uhul! 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 Obrigado.